Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área E hoje vamos testar um beta, galera O jogo esse aqui é Blacklight Retribution Retribution, essa porra aí mesmo Vamos começar aqui E galera, o jogo é um FPS É um negócio meio futurista Meio com robô É um troço meio maluco Essa versão é de PS4 O que é isso aqui, velho? O que dá pra gente escolher aqui? Tá, eu aposto que isso aqui tem que pagar, galera Quer ver? Vamos escolher um aqui Vamos escolher esse Aí, sabia Quer dizer, o jogo é beta, mas eles já tem microtransações pra vender Microtransações pra vender É um free to play Ele é um beta, mas Ele vai ser free to play, galera Então é um jogo que vai viver aí De microtransações Então eles vão vender armas Vão vender A alma pro capeta E assim por diante A gente inicia Com isso aqui Isso aqui Pá Umas armas estranhas Que porra é isso aqui? Vamos ver o que dá pra fazer aqui Aqui, ó Ué, tem que comprar, velho É foda, mano E vai abrir a PS... A Playstation Store, ó Bom, não vou comprar nada, cara De maneira nenhuma Sério, eu só quero testar o game, galera Eu já joguei um pouquinho Tá, aqui eu não vou mexer Vamos voltar aqui Vamos logo pro que interessa Vamos ver se a gente acha uma sala aqui Porque tava difícil de achar sala Eu joguei muito pouco Até por esse motivo Aí, já, pô, beleza Achou uma sala rapidinha Galera, não esperem nada Demais Até mesmo Pelo ping Que as outras partidas Que eu joguei aqui Eu peguei um ping horrível, velho Tá O que que eu faço? Tá, aqui o confirmado Pá, beleza Que porra é isso aqui, velho Olha que troço maluco, velho Opa Cadê a granada? Aqui Achei Deu hit, hein Opa, tem um cara aqui Olha que beleza, velho Acho que eu tô com um ping bacana, hein, galera Vamos ver o que a gente arruma aqui O jogo é bem diferentão, galera Os comandos são básicos Como o do COD Como o do BF Eu não mexi ainda nas configurações Opa Quem tá me atirando aqui, velho Aí, cara Nossa, velho Eu tô muito matado Eu devo tá com um ping absurdo, galera Se vacilar, eu tô só até o host da partida Que porra é isso aqui, velho Nossa, dá dano, velho Deixa eu correr daqui O COD me matou, velho O robôzinho do capiroto ali, ó Nossa, tinha uma televisãozinha que vendia Que parecia esse bicho aí, ó Galera, são algumas opções De, de, né De, de, meu Deus do céu Que que me tacaram aqui Deixa eu correr Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui São algumas opções aí De, de Hã? De jogos que estão aparecendo, né Na, na Caralho, velho Pra onde eu vou? Eu não conheço nada, cara Ó, tá vindo um cara ali Cadê ele? Tá vindo Vamos esperar ele aqui Nossa, deu hit Olha, o cara tá com a granada Aqui Sai daqui, bandido Cara, essa partida Eu tô muito Cara, eu peguei o host da partida Pode ter certeza que eu sou o host da partida Galera Eu tô com a conexão muito boa, velho Vem, já acabou A dancinha é foda, não Bom, galera Eu vou jogar mais uma Eu vou fazer um cortezinho aqui no vídeo E na hora que eu achar uma outra partida Eu volto É isso aí Eu acho que achou uma partida A galera demorou agora pra achar uma sala E provavelmente eu vou estar com ping De merda nessa partida Então vamos Não conheço esse mapa Na verdade eu não conheço nenhum mapa Será que dá pra pular aqui? Deu Beleza Nossa, velho Cara, eu morri muito estranho agora, velho Opa, tem um cara aqui Olha Ah, velho Me matei, cara Vamos ver se a gente O que que é isso? Ah O que que eu faço aqui? Ah, tá Beleza Consegui encher o sanguinho Tá Não entendi porra nenhuma Beleza Bom, galera Eu joguei muito pouco Então eu queria mais Conhecer o game E mostrar pra vocês Né Provavelmente Dentro em breve aí Eu acho que Não sei se ele é multiplataforma Acredito que seja Deve ter pra PC Deve ter pra Xbox One Não sei se tem pra PS3, PS4 PS3 e Xbox 360 PS4 é essa versão Que eu tô jogando Seu idiota Tô mais perdido Que que Nossa, velho Eu escuto os tiros Mas eu não consigo Identificar Da onde vem Galera Opa Hum Que beleza Bom Pelo menos Pegaram ele O cara Eu não vou conseguir Matar ninguém Não Opa Eu vi um cara Aqui Esse eu pego Esse eu pego Aê Bandido Vocês viram Que eu falei Da conexão E agora Pra onde eu vou E o medo De sair correndo Cara Tem um gráfico Bem Até que interessante Aquele Aquele fogo Estático Lá no prédio Ficou ridículo Eu vi um cara ali Matei E o cara Me deu dano Com a granada Ainda Vé Vamos subir aqui Vamos ver se tem Alguma coisa aqui Ó Tem um troço Daquele lá De encher o sangue Aqui Vamos ver se a gente Consegue Eu tô escutando Passos aqui Por que eu não Consegui encher o sangue Velho Ó um cara ali Tão me atirando Pelas costas Beleza Tá sensacional Essa partida Ah Eu tô com o ping Bem baixo Galera Eu imagino Aquele cara De vermelho Ali Que ele tá sofrendo Vamos tentar Aqui de novo Né Como é que a gente Arruma O cara tá ali Ainda velho Olha 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 Vamos pegar Nossa Eu me dei dano Com a minha própria Granada Ele tá ali Tudo bem Que a minha mira Não é lá Essas coisas Mas a conexão Também não ajuda Servidores Com certeza Deve ser Grim Olha o cara aqui Velho Puta Tinha um nas costas O cara de gopro Do caralho Porra Sobe aí Caralho Olha o cara Aqui Velho Morre aí Olha o cara Ali Olha isso Velho Eu não tenho Nem tempo De reação Tá aparecendo Opa Acabei de morrer Meu sangue Vai tá cheio Oxe O que você tá fazendo Aí Velho Vamos pegar A arma dele Será que dá Pra pegar A arma dele Puta Vai pegar A arma Vai pegar A arma Bom Esse personagem Dá pra gente ver Que ele é um robô E o personagem Que eu tô jogando Será ele um humano Um ciborgue Opa Eu vi o cara Ali em cima Atacar a granada Matei 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 Morri Matei Morri Poço O nosso Aqui Velho Olha o cara Ali Morreu Morreu Beleza E agora Vamos ver Se dá pra encher O sangue Aqui Não dá Cadê Nossa Velho Olha o cara Se vingou Eu matei ele Duas vezes Também Vamos Vamos lá Vamos lá Tá Beleza Eu não entendi O que você falou Não sei de onde Vem esse cara Provavelmente Ele spawnou Aqui Onde eu Spawnei Subiu ali E me matou É uma versão beta Né galera Não dá pra existir Muito Então Sei lá Devido a falta De opções Que Estamos tendo A carência Do Ghost Não tá funcionando Vamos testando Novas alternativas E Quem sabe Então galera É isso aí Esse vídeo vai ficando Por aqui Se gostou Não esquece De deixar Sua avaliação Seu comentário Fiquem todos Com Deus E Falou Tchau 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 Tchau